No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, Prestação de Serviços, Utilidade Pública. O Oscar do Estúdio, Santista Sebastião Bispo, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo Notaro, palmeirense, bom dia São Paulino, Thiago França, entendeu? Quero dar um abraço com os palmeirenses, dizer que o que nós pedimos fazer por eles nós fizemos, não batemos mais porque os correram ficaram atrás, né? Você foi lá, né? É, lógico, é. Você estava na Vila Belmiro? Lógico que estava. Não consegue estar aqui de manhã, é brincadeira. Quem? Você? Não, é de manhã, a gente estava entregando jornal. Varou a noite. Varou a noite. Vamos lá, circulando hoje a Folha do Ponto, seu jornal, a sede moral da saúde, Conselho Municipal de Saúde recebe denúncias de suposto da sede moral a funcionários públicos por parte da chefe da região 2 Cantareira. O que está acontecendo lá, Leandro? Tem, essa, eu conversei ontem com o Rogério, isso é uma denúncia, já desde 2017, foi nomeada uma dentista no cargo lá, ninguém sabe quem foi, se foi secretário, se foi política, nomearam essa dentista, a Virginia lá, como chefe dessa região que engloba 18 unidades de saúde e é muita pressão em cima, né, Pedro? A conversa aqui é muita pressão, é gritos, é ameaças, olha, o jogador do meu time meu está fora, esse relatório chegou nas mãos do Conselho da Saúde e, pelo que o Rogério fala, já outras denúncias contra essa chefe da região Cantareira, que é essa região aqui, da região do Picanço e tal. Então, merece atenção da Comissão de Saúde na Câmara Municipal, né? E o que o Rogério me falou? O Rogério me falou que não adianta, que você faz o seguinte, você tira a chefe e a que entra no lugar, persegue, persegue aquela que denunciou. E esse pessoal tem medo, né, Pedro? De denunciar, por isso que esse relatório está nas mãos do Conselho Municipal da Saúde, diz ele que vai tentar agendar uma reunião com a secretária e as outras diretoria da saúde para poder definir o que vai ser feito. Secretária Ana Cristina Cantos, vereador Eduardo Carneiro, líder do governo, influente na Secretaria de Saúde, ele também é membro da Comissão de Saúde da Câmara, né? Isso, com certeza. Eu até agradecer o vereador Eduardo Carneiro, que eu passei uma demanda para ele antes de ontem, e ele, uma pessoa que estava lá, que deu um problema no atendimento no Pé-São João, e ele prontamente agendou uma consulta para essa pessoa. Você apelou para um vereador? Não. Tem certas coisas que a gente não vai usar as pessoas, a gente tem jornal, mas a gente não vai usar as pessoas. Não vamos usar a pessoa que está de atendimento, a gente passamos para ele e ele resolveu o caso. Mas tem que resolver o caso dos outros também. Vou pedir uma parte aqui. Tiago, você tem uma informação aí da ex-vereadora Adriana Rifai, é isso? Exatamente, Pedro. Vai acontecer um encontro semana que vem, semana que vem, na Emílio Ribas, aqui na Emílio Ribas, Jardim Vila Galvão, é o encontro dia 14 do 10, às 18h30, com a participação do Coronel Flamarion, presidente de exercício da Associação dos Militares do Brasil. Presidente de exercício. E exercício. Com a presença do Renato Bolsonaro. Renato Bolsonaro, aquele irmão do presidente, que uma vez foi acusado de ser fantasma nessa Emílio Ribas. Isso. E também fala sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Tem a foto do Moro, mas não fala se ele vai estar presente ou não. Então, isso aí é uma ilusão, né? De que o Moro está presente. Hoje já encontrei um... Duvido. Então, em primeiro lugar, essas coisas foram feitas, esse anúncio aí, foram feitos antes dessa briga no PSL. É, então. O PSL, ele provavelmente, a partir da semana que vem, passa de ser... As pessoas querem ir para o PSL por causa do presidente Bolsonaro. Pode ser que não passe a ser mais interessante, né? Mas ainda tem muito dinheiro, né? Fundo partidário no PSL, né? Agora, Adriana Riffa aí, com o Renato Bolsonaro, irmão do presidente, e esses dois irmãos não se dão bem, não, viu? O Jair Bolsonaro e o Renato Bolsonaro não se dão bem. E quem é que o Bolsonaro está bem, hein? Com os filhos. Ah, bom. E olha lá, hein? Não sei, não. Isso é na frente, né? Eu quero ver o quarto. É por isso que ele vai lá. É, eu quero ver os dois andando, aqueles filhos dele. Vocês estão me ferrando. Ok. Vocês estão me ferrando, ok? Por isso que ele foi armado no quarto do pai. Vamos lá, Levão, vamos lá. O que é isso aqui? Denúncia. A advogada trabalha na prefeitura sem ser funcionária pública? Essa é a advogada que foi conselheira da Proguaru. Está na antessala, mandaram essa foto para mim, na antessala do secretário Paulo César Matheus da Silva. O de educação? Isso. É ela que está te intimando? É, já intimou, mas já publiquei aí. Publiquei a resposta dele, que vazio. Ele só responde o que ele quer. Ela não tem, ela é conselheira da Proguaru. É, me parece que essa nova lista, ela não está. E ela não tem cargo nenhum? Não tem cargo nenhum. Atende lá na antessala do secretário. Na educação? Isso. Entra lá todos os dias, sem ter cargo nenhum na prefeitura. Usa a estrutura da prefeitura, telefone, computador, energista. Você tem certeza que ela não tem nenhum cargo? Olha aí, está aí, me manda a nomeação da menina. Essa câmera hoje está me irritando, hein, professor? Colocar um band-aid aí, moral. It, qualquer coisa. Um bom peso dessa câmera. E o alemão, e o secretário, por onde que ele está? Ele manda aí, ele está aí, me falaram que está na França. Está na França? É, diz ele que não é com dinheiro público. Não, que foi com o coronato. Ele disse que ele também está lá, com a França. Ah, comitivo. O Rodrigo Barro, perdeu, hein? E tem conversa aqui com essa secretária, agora eu quero saber quem é que está pagando o salário dela. Exatamente. Ela está trabalhando lá dentro, quem é que está pagando o salário dela? Não, independente disso, quem não é servidor público, não pode estar dentro de uma repartição pública. E mandando em quem é, né? Não, não. Porque se você está na sala do secretário. Na sala do secretário. Você, e você não tem cargo público. Cadê o sindicato, os servidores? Sindicato, hein? Pedro Zanotti. Vai que é tua, Rogério Oliveira. Vai aguardar a diante ali, que era depois do jornal, foi o primeiro que eu distribuí hoje. Ah, então está bom. Você acha que ela vai estar lá hoje? Vamos lá, quem mais aqui... Bom, o Alemão publicou aqui uma enquete da nossa página no Facebook, né? O Radar de Notícias Guarulhos. Enquete é enquete, gente. Não é pesquisa. Pesquisa é científica. Enquete é empírica. Empírica. Mas deu uma avaliação positiva para o GUT de 33% e uma avaliação negativa de 67%. Você acha que os comissionados não votaram? Pai, se são 1.200. Pô, teve 1.200 que votaram na enquete. E 1.200, tem mais, entre Proguarulhos e tudo, só de cargo de confiança do GUT, tem mais de 1.200. Eles não votaram para votar, Pedro. É. É. Eu tinha outras prioridades. Vamos lá, quem mais está falando aqui? É. Laurides Mente, que é contra a Dória. O que é isso aqui? Aquela minha nota, não? Ah, eu não sei. Não faz nada. Eu quero, aliás, ontem, os assessores do vereador Laurides Rocha, no afã de bajular o vereador, vieram para cima de mim no Facebook, só quer dizer o seguinte. Não é o primeiro que vem para cima de você, né, Pedro? Não, não. E não será o último. É. O vereador Sérgio Magno, na sessão de terça-feira, chamou Dória de escorpião, criticou o governador, isso por mim pode criticar à vontade. Só me causou estranheza é que o vereador Laurides estava lá assistindo de camarote e não esboçou nenhuma reação. Na semana passada ele sim reagiu, mas nesta terça-feira ele ficou quietinho, assistiu. Eu acho que não condiz com o papel de presidente do PSDB de Guarulhos. O vereador Laurides disse o seguinte, que na última sessão, que ele estava com um problema, que ele não falou nessa sessão, primeiro, porque a pessoa que criticou também, né, Pedro? Não critica também ninguém, né? Porque hoje é fácil, porque o seguinte, aquele cara que fica calado hoje lá, que é aquele cara que apoia o governo Guti, aí quando ele vê um negócio lá na Câmara, alguma polêmica que não prejudica o Guti, ele vai, é hoje que eu vou abrir minha boca. É o que eu vou fazer contra o governador, certo? Não, agora, vereador Laurides, no meu entendimento, eu acho que o senhor, se for o presidente do partido, tem que defender o governador. E olha quem criticou a fábrica de remédio que serve para o serviço público, um farmacêutico, né? É lógico que quanto mais não ter remédio na rede pública, mais o Sérgio Marques não ganha dinheiro, pô. É brincadeira. Aí ele foi, ó, o governo do Otário, é um farmacêutico criticar a distribuição de remédio público, e o vereador Laurides, ele defende hoje a saída da FURP, porque ele diz o seguinte, que o governo está comprando caro, vai comprando caro na FURP, sai muito caro o remédio popular, que fica muito mais fácil você comprar em outros laboratórios e distribuir para quem precisa. O governador Dórias está decidido a fechar duas unidades da FURP, eu acho que o Iguaruço tem que se perguntar, há uma promessa de não haver desemprego desses funcionários, não sei como é que vão cumprir essa promessa. E também nós temos que ficar de olho nessa área da FURP, né? É uma espécie de um bosque dentro do Iguaru, né? Apoiar governo tem um bônus e um ônus, né, Pedro? É, exato. Quando a coisa é bonita, ô, Dória, você é bacana, né? Tem que segurar essas petecas também, né? Desses projetos antipopulares também, né? Vereador Laurides, nada contra o senhor, só acho que o senhor deixou de se manifestar na sessão de terça-feira, e eu registrei isso, ok? Sim. Ok? Ok. Fala, Tiago. Tem uma informação aqui, um questionamento, na verdade, do João Gilberto, ele disse que era assessor do prefeito Pascoal Tomeu, ele falou que retiraram os bancos em frente ao Necrotério do Picâncio, que os senhores sentavam ali... Necrotério do Picâncio, aqui na Timóteo? Isso, ele falou que retiraram os bancos de lá. Cá entre nós, eu fui, infelizmente, algumas semanas atrás ali, num velório, deixa a desejar aquele velório ali do Picâncio, hein? extremamente mal estruturado, e olha que no governo Pietra já fizeram uma reforma ali, né? Eu não quero sentar nesse banco, não. Eu quero sentar na frente do Necrotério. Tem de tudo. É. E eu não quero, não. A Carla do Picâncio. Não. Que lugar ruim de sentar, cara. Sossegado. Vai pra lá, Pedro. Sossegado. Tô fora desse banco. Podia colocar até aquelas mesinhas que o dominou ali. É. Me lembrei da música. Qual a música? Do Bruno e Maroni, sentado na praça. Sentar pra lá. Ô, Pedro, uma outra informação é que hoje promete que tem a eleição do Conselho do HMU, hein? Hoje. Eu nunca vi tantas pessoas devotas, assim, abenegadas, tentando um cargo. E esse aí não é remunerado. Não é remunerado. Isso não é remunerado. Conselho Tutelar vai ser eleição de vereador, rapaz. Vai ter boca de urna, transporte de eleitor. Esse caso é o seguinte, Pedro. Quem é que vai sair de casa? A pessoa... Ah, que é o Universal fez boca de urna. É, meu querido. O cara só vai sair pra votar no candidato dele. O Conselho Tutelar, ninguém vai sair. Não, eu vou sair daqui que eu vou... Tem gente até que fazer boca de urna. O cara só sai pra votar no candidato dele. Tem que mudar a regra. Tem que mudar a regra desse Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não é isso, não. Nós precisamos ter pessoas qualificadas. Não é eleição popular. O vereador... O vereador tem que ser um líder popular político. Sim. Um líder político é o vereador, o deputado. Agora, conselheiro tutelar não é popularidade. Não é um líder político, não. O vereador tem que escolher... A maioria dos vereadores, Pedro, ele tem dois caminhos a seguir o vereador de Guarulhos hoje. Ou ele defende 400 mil famílias ou 40 famílias. A maioria defende 40 famílias, que é os cargos que ele tem na Câmara e mais 20, 30 na Prefeitura. Então, o vereador tem que ser eleito pra defender 400 mil famílias, que é o que tem Guarulhos. A cidade. E ele vai pra lá pra defender 40 famílias. Eu vou dar um exemplo aqui. O vereador Laércio Santos, ele tem uma postura de vereador republicano, aquele que pensa na cidade. O alemão tem razão. Tem vereador que pensa o seguinte, pô, eu preciso agradar 5 mil pipoqueiros. Se eu tiver 5 mil pipoqueiros me apoiando na cidade, eu estou eleito, eu estou reeleito. E aí ele não se preocupa com o resto da cidade. O cara não veio ontem, por exemplo, antes de ontem o Rogério, o presidente do conselho, fez uma live. Você sabe quantas ambulâncias tem pra atender a região do Pimentas? UPA, UPA Paraíso, Hospital Pimentas, PA Dona Luísa e PA Alvorada? A UPA Paraíso não tá bom. Não, a UPA com bica. Ah, bom. Você sabe quantos? Uma ambulância, Pedro. É pouco. Nós temos 14 em Guarulhos, né? E o seguinte, ele conta que é o seguinte, que teve uma pessoa em trabalho de parto, esperando horas pra ambulância transferir ela pro Hospital Pimentas. É, mas você veja só como é que é, né? O GUT inaugurou a UPA paulista, que estava pronta, mas fechada no governo do prefeito Almeida. Aí ele pegou, abriu a UPA com bica, mas fechando a UPA Paraíso. Porque não tinha funcionários e não tinha alguns equipamentos pra inaugurar a UPA com bica, que por coincidência é a região do Jurandir. Então, agora... É, por coincidência. Então é o seguinte, aí você pegou os funcionários de lá e levou pra UPA com bica. Grande coisa. E é o seguinte, as pessoas, é o seguinte, quando você vai reformar a sua casa, você não fecha a sua casa, vai morar em outro lugar. Muitas vezes você muda. Sim, mas, por exemplo, a prefeitura paga tanto aluguel, não podia ter pego uma casa ali, e pegar a UPA Paraíso e colocar aquele pessoal ali. O próprio vereador Carneiro já chegou a me dizer isso. Foi um erro o fechamento da... Eles falaram um erro, mas eles fazem com o prefeito chegar lá e falar assim, eu quero fazer isso. Tem isso, vamos fazer, vamos fazer, vamos agradar o prefeito. É raro. Vamos agradar o prefeito. Pô, rapaz, eu descobri quem é que levou uma bolada nas costas do Jurandir. Foi o Celestino. Celestino. Geraldo Celestino levou uma bolada nas costas. Justo o Celestino? Ele foi para a Disney, o Jurandir foi lá e inaugurou a iluminação numa rua que ele estava pedindo faz tempo. O Celestino não foi para a Disney? Foi. É o segredo? Eu só vejo o Mickey na televisão. Eu só vejo o Pateta. O que tem de Pateta aqui na cidade? Tem. Muito. Ai, ai, meu Deus. E o que mais que eu ia falar? Ah, e o vereador Celestino conseguiu reverter, outra bolada nas costas ele evitou. lá no CECAP, tua região, e eu derrubar aquela lei da poda a poda social de árvores em condomínios sociais, que seria o CECAP. Iam derrubar a lei e o vereador Celestino percebeu, conseguiu reverter aí e agora a lei não será mais cancelada. Até porque disse um trabalho bem grande pela questão das multas e tudo mais. O vereador Celestino, rapaz, eu vou te falar a verdade, tem coisa que é ruim na vida da gente. Agora, ser primeiro suplente é duro, viu, Pedro? A bolada corre nas costas e depois vai fazer nada. É o primeiro suplente. É, é... Você sabe aquela história? Essa é a segunda. Não, mas tem uma música de Duduque Dalvan que quase... Eita espinheira danada que o cabra atravessa pra sobreviver. Vive com a caga nas costas e as dores que sente não pode dizer. É o primeiro suplente. Ele tem dor, mas não pode falar. Não conta. Qual que era aquele jingle lá do Pascoal Tomil? Hã? O verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro. Cinco horas da manhã. Quatro horas da manhã. Cai com você, tá tudo. Era cinco, né? Não é quatro. Cinco horas da manhã, seu Pascoal está de pé. Que maravilha, que prefeito quem é. Fala aí, ô. Tem bom dia aí pra falar? É, bom dia aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui. Pra quem manda um abraço aqui pra William, pra Gisele, que é muito amiga do Sul de Mura, para o Lima, conselheiro aqui, pra o Pastor Moisés, para o Tico, o Tico não para de estar aqui, o Alemão Gonçalves, o Henrique, o querido Maifrey, o Wanderlei Figueiredo. Ô, Wanderlei. Wanderlei Figueiredo, isso aí é bullying, né? É você, Alemão. Manda um abraço pro Gorducho, que é o Paulo Carvalho que estava aqui. Ô, Wanderlei, o Zói, o Corintiano, o Jadir, que é o militar aqui, o Oswaldo Zuccaro, que também está aqui na nossa escuta, o Edson Davi, filho, quero aqui dizer o seguinte, domingo é um dia especial, o Flamengo vai enfrentar o Paulista às 10 horas da manhã, o Paulista de Jundiaí, é o time primeiro colocado, se passar, o Flamengo está na A3. Então, convocar todos os procedores pra ir lá, mandar um abraço aqui pro Escadão também, que tá, o Zé Maria, o Adair Vilano, o Marcos Gordin, que ele vem aqui com o joinha dele. o Gilção da Prefeitura, o Walter Santos, e o Elton do Bela Vista, o Caveirinha, o Luiz do Acácio, o Wagner Feitas Cover, o nosso Douglas Más, que é uma confusão, hein? É. O cara apanha e coloca no Recife, o cara, não apanha não, eu só põe no Recife, se eu bater. Dá pra acampanha, quando ele vai vir aqui. Ponto final de edição de hoje, tem o todo bom dia. Hoje eu tô aceso, hein? Tchau. 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 Tchau.